Alô, oi Márcia, tudo bem? Márcia, você ficou sabendo da última? Márcia, lá do grupo, Márcia. Não, Márcia. O outro grupo, sozinho sim, exonerada nunca. É, Márcia, aquele grupo lá. Márcia vai nevar. Márcia, não tenho look, não tenho condição psicológica, afetiva, que o Claudio nem me esquenta mais pra enfrentar uma leg. Márcia, arruma um varão até sexta pra esquentar seu pé. A última leg de veludo que eu tinha, eu doei na campanha do agasalho e me arrependi. Eu não tenho roupa quente, eu não tenho um jaleco de lã, eu não tenho nada, Márcia. Eu tenho uma brusa surrada que, meu Deus do céu, parece de aluno do ensino médio, tá triste. Márcia, meu celta não tem condição de enfrentar uma neve. Márcia, meu celta não tem condição de enfrentar uma chuva. Márcia, eu pego uma garoa com o celta e já embaça inteiro. Parece que o Jack e o Aroso estão lá dentro do Titanic, quem olha lá fala, nossa, que safado, transando e dirigindo. Mas mal sabe que estou eu lá. Tenho que abrir três dedos de vida pra desembaçar. Porque o meu celta é o mais básico que tem, é o mais básico. Nossa, o moço me deu tapete por dó. Márcia, eu não tenho condição. Mas porque você olha lá fora, a neve é bonito de ver, Márcia, na televisão. Você olha lá na neve, na frose. É bonito de ver na frose. Ela é desenho. O desenho não sente frio. Mas quando você vem pra redar, você olha lá fora, lá, os países lá, Canadá, eles têm condição. Márcia, eles têm lareira dentro de casa, eles têm lareira. O meu forno não funciona, Márcia. O meu forno, pra eu acender, o meu forno é um desespero, aquele negócio. Eu tenho que fazer bang jump de fósforo, pra ver se eu acerto aquela bituca do gás. Pra eu acender o forno suicídio, 77 fósforo, Márcia. Eu sou a genocida dos fósforos, que eu tenho que acertar, aquele negócio é lá, mirar no gás e acender aquela bosta. Das quatro bocas de fogão, duas funcionam e duas são temperamentais. E elas funcionam se você quiser. Entendeu? Pra funcionar, tem que dar dois tapas nela. Márcia, eu não tenho condição de enfrentar esse frio, Márcia. De outro dia, eu tava lendo aqui, já pra me preparar. Falou que folha de jornal esquenta a pé, que eles usavam folha de jornal. Será que folha de mercado é o mesmo resultado? Porque jornal não tem mais folha de mercado, tem um monte pra fazer atividade. Eu vi também que é bom garrafa pet. Você coloca água dentro da pet, água fervendo até a garrafa torcer, parece que ela tá recebendo um espírito, ficando possuída, que ela retorce mesmo. Aí você põe a água aqui nela, põe no pé. Entendeu? Mas cuidado, Márcia, que já fizeram isso. A Sibeli fez, a água veio à noite e aí gelou, né? Porque o efeito deu o contrário. O que era pra esquentar, gelou, aí parecia que tá dormindo no mijo. Mas imagina se neve, a gente tem que ir pra escola presencial, Márcia, eu tenho professor que é amiga amiga que vai de bis. A bis já é ruim no verão, ela já é perigosa. Você imagina no inverno, que negócio deslizando. Márcia, imagina que as crianças vê neve, elas vão querer sair correndo na neve, Márcia. As crianças já derrapam no áspero. Elas já derrapam. Imagina na neve. Nossa senhora, as crianças vão sair fazendo triste, vão sair batendo cabeça só na outra. É bom que bate a cabeça, já fica roxo, você já põe a cabeça dela no gelo. Fala, traz gelo, não precisa. Põe o Isaac no gelo, já põe que é no chão, né? Você acha que se tivesse aula, a mãe ia mandar, Márcia. Lógico que ia. Mas manda na chuva. A mãe manda na chuva. A criança chega lá úmida, sabe? Já chega lá encharcada. Você tem que arrumar uma outra roupa de uma outra criança pra ela. Imagina, vai mandar na neve, as crianças vão chegar lá, tudo ranhento, ranho congelado, que é coisa dura. Você tem que, não tem um, não tem nem coberto. Tem escola, você acha que vai ter manta térmica? A criança vai chegar lá com hipotermia, os dedos do angrenado. Não tem nada, Márcia. Não tem maior projeto. Você acha que vai ter aquecedor na escola? Se tiver um aquecedor vai estar na sala diretora, né? Ela não vai ceder. Aí como é que você mantém a sala aquecida daí, Márcia? Fala uma fogueira de reciclado. Pega os folhetos de mercado, pega os papelão, fala, gente, hoje eu vou fazer uma atividade que é o seguinte, é fogueira. Aí você bota fogo, todo mundo se esquenta, pega essa cadeira, Isaac, que tá bamba. Eles vão jogar também. Aí é o único jeito. Não, mas se for pra nevar também, que neve, né? Se for pra nevar que neve de verdade. Porque as neve que falam que vai dar também. Nossa Senhora! Cai uns floquinhos que, pelo amor de Deus, tem aluno meu que se eu balançar a cabeça cai caspa que parece que é mais neve do que neve. Entendeu? Eu falo pra minha turma inteira, ó, corta o ano, sobe do telhado e todo mundo balançando a cabeça. Nossa Senhora! Vai impressionar mais do que a neve de verdade do Brasil. Que tem que se for pra nevar que neve mesmo. Pra não poder fazer então uma arruaça, né? Porque lá eles nevam, eles conseguem fazer uns bonecos de neve grandes. Agora, gente, quando neva faz o quê? Um Playmobil. Eu não tenho condição, não tenho roupa de enfrentar essa neve, mas não tem nem roupa. A minha solução é tentar engordar até a cesta. Porque diz que a pessoa mais cheia não sente muito frio. Então a minha expectativa tá nisso. Tenho roupa? Não tenho, mas criar essa capa de gordura, né? Então é isso. Vou indo lá, Márcio, beijo. Deixa eu assar um bolo pro Cláudio que tá me enchendo o saco aqui. O bolo é pra amanhã, mas tem que começar a acender a merda do forno agora, né? Porque senão não vai. Fogão? Vê se me comprou o fogão, Cláudio. Essa bosta aí. Tá louco? Me vai dar uma ameaçada. Tinha que pegar do fogão também, essa merda.